Pois a verdade tem bala, o meu coração É a fortuna, perda e a paixão A todos que choram a credidão Liberadores, eu choro a Brasil A minha cara não é que eu não vou Só que eu de minha mão O show vai começar em São Gonçalo O Brasil, a sua lembra, liberador Na cultura vilana De vento morado, a mãe da pureza Solta o vento da paz Enquanto o marcado, com a sutileza A luz da tua espontade De a paiana, a mãe do céu E quando a cerveja em cor A dor de viagem, a fé da vareje A esperança da tempo O daro do solta Lançava a sorte O braço forte da nova e a paio A liberdade, cultura vilana É a periga, é a luz do corpo O daro do solta Lançava a sorte O braço forte da nova e a paio A liberdade, cultura vilana É a periga, é a luz do corpo O sopro, o sopro dos gêneros O verde é o morai Quem foi o maracu A luz do pai Quem é do papel A dor do céu Mais um origami É da maçã de glória O do pai O sustiço apoiar E o cato no bagar O cato é a sorte Tem coração e é pau Vem pra ela, diz que então E pra suporte Já tô O sol azeite E a luz do irmão O cato é o maracu O cato é o maracu A verdade que fala O meu coração É a periga, é a periga, é a periga, é a periga A palma de um chão, a religião, libertou o seu chão Na verdade queimava o meu coração, levantou o meu levantar e a paixão A palma de um chão, a religião, libertou o seu chão